Ela tem mais de 70 anos, dois filhos com mais de 50 anos, nenhuma ruga e não passou por nenhuma intervenção cirúrgica. Annette Larkins parece ter a fórmula da juventude e, depois de ser muito questionada pela família e amigos, sobre o segredo da sua beleza e vitalidade, resolveu lançar o livro Jornada para a Saúde, no qual conta sua trajetória para chegar tão saudável e incrível a essa idade. Há 27 anos, Annette mudou o seu estilo de vida para se sentir melhor e ter mais qualidade de vida. A moradora da Flórida, Estados Unidos, acredita que a chave para o sucesso é o seu jardim cheio de frutas e vegetais. Em cada canto do seu quintal tem algo comestível. Ela não come nada de origem animal. Sua comida é natural, nada de alimentos processados e consumida crua. Minha dieta consiste em frutas, vegetais e sementes. Ela acorda todos os dias às 5h30 e tem uma rotina bem agitada. Annette acredita seu aspecto e energia de comida crua e vegana. Mas nem todos na família seguiram os passos dessa super mulher. Seu marido, que tem praticamente a sua idade, já foi confundido com o avô de Annette, mas leva tudo na esportiva. Ela é uma pessoa maravilhosa, que faz de tudo. Ela compra computadores, faz suas próprias roupas, produz o que come, fala 3 línguas. É incrível, contou o marido, orgulhoso. Com tantos escândalos na indústria alimentícia, talvez a história de Annette seja realmente uma pista de como levar uma vida mais saudável. E, cá entre nós, olhando o resultado, até que vale a pena o esforço. A mulher é, de fato, maravilhosa. A mulher é, de fato, maravilhosa. A mulher é, de fato, maravilhosa.